Janela do Céu Quando nós vemos essa palavra do Senhor Sem interferência humana Sem uma interferência de homens Mas a palavra do Senhor tocando os corações E fazendo essa libertação Mas eu também gostaria de perguntar Que no momento que a gente recebe a palavra A gente recebe, fica feliz, Deus vai fazendo coisas Mas também tem um período atribulado Como jovem na casa do Senhor Como foi a tua relação com o mundo E aí tinha a igreja, e aí a família Como foi ter esse período de que além de Deus trabalhar dentro de ti Você também tinha parte da consagração, de buscar o Senhor Esse desenvolvimento da vida espiritual Porque hoje para um jovem Eu creio que há muitas barreiras Quer dizer, não deveria Mas para o jovem há muitas coisas que chamam ele para longe do Senhor E como não há ainda aquele amadurecimento espiritual É uma presa mais fácil para o maligno E eu creio que todos passaram por um momento assim De ter que escolher ou a igreja Ou o que fazer da sua vida Como foi para ti? Amém, é bem importante essa pergunta da irmã Mas eu quero assim Até falar assim para os irmãos que estão nos ouvindo A importância dos pais Porque desde então quando a gente entrou na igreja Eu era criança E é muito importante os pais ministrarem a palavra do Senhor em suas casas Óbvio que os filhos têm que ir na igreja Têm que ir no grupo junto Tudo bem, mas se não tiver um acompanhamento em casa Vai ficar difícil para a criança decidir pelo Senhor Então a gente tinha as reuniões de grupos familiares Tinha a reunião da igreja Mas nós tínhamos o culto doméstico em casa Então desde que eu comecei a aprender a ler Meu pai e minha mãe sentavam comigo Nós orávamos, nós louvávamos E tinha o momento da palavra E o que eu chamava a atenção É que meu pai, como era o cabeça Me passava a palavra Filha, agora é a tua vez O que tu leu hoje, o que tu entendeu O que tu entendeu ontem no grupo familiar E eu tinha que falar o que eu tinha Então eu sabia que eu tinha que ter lido a Bíblia aquele dia Para ter que falar alguma coisa Então os pais também têm que desenvolver líderes na casa deles Não adianta tu esperar só que teu filho faça isso na igreja Então ali também eu aprendi que tem momentos que eu tenho que falar Mas tem momentos que eu tenho que sentar e ouvir Porque assim como meus pais paravam para me ouvir Na hora deles falar eu tinha que ficar quietinha no meu canto Então ele também aprende o respeito Que por exemplo, sentar na igreja e ouvir quem está falando Então meu pai e minha mãe pediam que eu levasse um caderno Desde que eu comecei a aprender a escrever E eu tinha que anotar as palavras e o que eu tinha entendido aquele dia Quando eu chegava em casa o pai dizia Filha, e aí? O que tu entendeu? Porque daí a criança ela fica aqui aprendendo Não fica aqui brincando e fazendo outras coisas A igreja é para ouvir a palavra Em casa que é para brincar Então a gente até tinha horas que o pai e a mãe sentam ali e ficam quietas Ai, mas hoje eu vejo a riqueza disso De dizer assim para os pais que não é ser rígido Mas tu está ensinando o teu filho a sentar e ouvir a palavra E depois quando o teu filho lá no colégio não tem teus olhos Ele decide pelo Senhor Vai ter temor de Deus Isso, é temor do Senhor, exatamente Aí não é meu pai não deixa, é o Senhor não quer que eu faça Porque daí a criança quando está o pai junto é uma coisa Quando não está é outra Não, ele cria esse temor Então eu fui crescendo Só que a letra é uma coisa Quando a gente começa a crescer Começa a vir aí a prática realmente da palavra Quando é criança tu tem um certo pensamento Quando os jovens já as flechas do inimigo são diferentes Mas eu vi assim que eu fui crescendo Lá com 12, 15 já muda um pouco E aí assim eu comecei a ver que Satanás na verdade ele é muito sutil Para enganar os jovens e os pais Porque eu me lembro que tudo começa assim Ah, vai dormir na casinha da fulana Para fazer o trabalhinho do colégio Aí eu chegava Pai, posso dormir na casa da fulana? Não Mas... Não Aí já vinha a amargura, já vinha a rejeição Pai, vai ter uma janta na casinha da ciclana? Não Não pode Ah, tem que fazer o trabalho em grupo Não, ou é aqui em casa Não vai E eu achava aquilo um pouco rígido Ah, mas é só ir Mas depois eu comecei a ver que começa assim E se os pais não vigiarem nessa época Depois tu não segura mais Porque aí depois no outro dia que eu ia para o colégio de novo Eu vi os comentários dos meus coleguinhas Que não era só uma janta Que não era um trabalhinho do colégio Eram outras coisas que estavam infiltradas ali Então eu comecei a ver assim Que Deus teve muita misericórdia da minha vida Do não do meu pai Que eu vi que era um não de Deus me protegendo Porque daí eu nunca fui Dormir na casa de nenhuma amiga minha Nunca fui fazer trabalho em lugar nenhum Fazia sozinha Isso dava bastante Tirava nota boa ainda Mas aí eu nunca fui em voate Eu nunca fui em janta nenhuma Porque meus pais me disseram não naquela época Então eu vi que Deus me protegeu E eu agradeço muito a Deus por isso Porque o não dói Mas no momento Porque eu vejo Infelizmente hoje Meninas que estavam junto comigo na igreja naquela época Que não estão mais conosco E elas iam E às vezes a gente se compara Mas pai, a fulaninha vai A fulaninha é a fulaninha Filha, o Senhor me deu tu como responsabilidade Então eu vejo assim que Deus Ele é muito misericordioso Mas se nós não vigiarmos O inimigo entra Então, como eu falei Esses cultos domésticos Esse eu ir à igreja Eu estar junto Ouvindo as ministrações Fez que muitas vezes Depois de um tempo Eu não chegava mais do meu pai E perguntava Eu resolvia no colégio já Sabe? Quando o pai falou duas, três vezes não As pessoas já viam Mariana, vamos em que lugar? Não Mas eu vou perguntar pro teu pai Não, mas não é o meu pai É eu que não quero Isso não faz bem pra mim Né? E aí Até como testemunho Aí no terceiro Porque eu fiz até o segundo grau completo Né? Aí no terceiro ano do segundo Já tava no fim Já me dizia Glória a Deus Chegou no fim Né? Porque é difícil Muito difícil Né? Mas aí Na última semana de aula Minhas colegas chegaram e disseram assim Ai, vamos no show do Beltrano lá E eu disse Não Vocês sabem que eu não vou, né? Eu não gosto dessas coisas, né? Jesus me diz que eu não preciso disso pra ser feliz Né? Daí um disse Mas tu nunca vai E a outra já disse Mas vocês já não entenderam Que a Mariana não faz parte dessas coisas Se ela é feliz fazendo outra coisa Deixa ela E eu disse Senhor, obrigado Porque na última semana de colégio Eles entenderam, né? Mas eu vi ali assim A vitória do Senhor, né? Porque realmente o mundo só nos destrói Eu vi assim Minhas amigas, entre aspas Porque na verdade só colegas, né? Mas eu vi assim Minhas colegas felizes Naquele minuto Mas no outro dia destruídas Né? E realmente eu via Eu vejo Até hoje Que o sofrimento aqui com Deus nos edifica E o mundo aquele prazer momentâneo destrói Né? Então eu vejo assim Que realmente o Senhor cuida de nós Ele nos dá esse alimento E o puro e genuíno Mas é que é pra nós Pra que nós vivamos esse método Esse modelo Se não, não adianta de nada Só conhecermos É vivendo o que o Senhor nos supre Certeza, né? E esse empenho que é necessário dos pais É muito importante, né? Que grupo familiar não é culto doméstico Às vezes as pessoas fazem Ah, porque tem reunião em casa Mas culto doméstico é uma coisa E grupo familiar é outra, né? O culto doméstico é só a família Ali da casa Que todos os dias tem que ter um momento De oração, de louvor E aquilo é pra trazer a unidade familiar Pra Deus Pra fazer concertos, né? Pra todo mundo se pedir perdão É ali naquele momento Que pode ministrar as crianças, né? Levando a palavra do Senhor a elas E não precisa ser muito longo, né? Pode ser curto Pra que elas possam absorver E o enfoque principal são os filhos, né? É gerar ali a comunhão A intimidade da família com Deus E uns com os outros Que é o culto doméstico, né? Aquele momento ali daquela reunião Só com a família, o pai, a mãe As crianças, enfim As pessoas que estão ali Pra que elas possam buscar o Senhor E possam ali ter um momento com Deus E o grupo familiar É a reunião que a gente abre Então a nossa casa Pra receber outras pessoas Pra edificá-las, né? Então a gente tem que saber bem a diferença E isso que a nossa irmã falou Que os pais precisam investir Porque há um engano Que o inimigo coloca Que as crianças que são pequenas Um, dois, três, quatro anos Elas não recebem a palavra E aí por isso que elas não precisam Estar nas reuniões da igreja Só que isso não é verdade Que a gente sabe que a absorção Das crianças é muito maior Do que o adulto, né? Porque ali a criança tem a mente pura A mente que não teve Nem um tipo de aprendizado Uma mente virgem que tá ali Então é muito mais fácil Pra semeadura, né? E elas entendem sim Entendem do gentil delas Mas o Espírito tá ali Ministrando a palavra Então a gente tem que Acolher as crianças Para que elas estejam na reunião E elas também Venham ser ensinadas Que elas conseguem sim Ficar quietinhas, né? Ouvindo a palavra Que elas podem Com um caderninho Dando uma atividade Que elas têm que aprender Que na igreja Elas têm que ficar sentadinhas Ouvindo a palavra, né? Então se os pais Se empenharem E se dedicarem A estar Instruindo Sentando Antes, ó Nós vamos na igreja Tem que pegar o caderno A Bíblia Mesmo que a criança Não saiba ler Mesmo que a criança Não entenda nada Mas ela já vai ter Aquele costume, né? Ela sabe que aquilo ali É um momento Pra Deus E elas Elas vão Surpreender Seus pais E todas as pessoas Que estão em volta Se a gente obedecer A palavra do Senhor, né? Porque em Deuteronômio 6 Fala, né? Que a responsabilidade Da educação espiritual Não é da igreja Nas crianças Mas são dos pais Porque eles estão ali O tempo inteiro Com elas, né? Então nós precisamos Semear A palavra Nas crianças Pra que depois Aquilo venha a florescer, né? Como uma planta Você vai lá Plantar uma semente De laranja Não é daqui Um ou dois anos Que vai colher os frutos, né? Bem mais Então E ela vai precisar De muitos cuidados Vai precisar De proteção Que você vai lá E cultive aquilo Pra depois Bem mais tarde Você colher os frutos E nas crianças Também é assim, né? Você tem que cultivar aquilo Todos os dias, né? Cuidando Protegendo Pra que depois Mais tarde Possa Receber Colher esses frutos, né? Amém É verdade É um trabalho diário mesmo Um cuidado diário Assim como agora, né? Eu também agora Não posso dizer Que eu não sei, né? Porque agora O Senhor cobra de mim Então agora Eu tenho a minha responsabilidade Assim como eu aprendi Quando eu era criança Agora eu tenho Minha responsabilidade diária Com Deus A consagração, né? Então a gente cresce Aprendendo isso Mas agora Como eu já sei Quando eu erro Deus cobra de mim Deus não vai cobrar Dos meus pais Deus te corrige Deus me corrige, né? Se os pais não ensinar Deus cobra dos pais Agora O meu caso Já complica, né? Que agora o Senhor Então tem o sofrimento Assim eu já sei Que alguma coisa Eu estou desobedecendo o Senhor Que Ele não está contente Com a minha atitude, né? Amém Então E hoje O que você sente Assim que Deus está trabalhando No teu coração Para nós Encerrarmos aqui O nosso programa O que você sente Que Deus está operando Nesse momento? Nesse momento Assim Assim como eu tenho visto Nas mensagens de edificação Que diariamente O Senhor nos proporciona É realmente A intimidade com Deus Eu tenho visto Assim que Muitas vezes Minhas atitudes Meus pensamentos Não condiz com aquilo Que o Senhor tem Me ministrado, né? E eu estava vendo Que tinha alguma coisa Estranha comigo E aí Com esses últimos dias O Senhor tem falado Então realmente Eu vi Que o meu problema Que eu vejo Que o Senhor tem trabalhado em mim É ter intimidade com Ele Porque daí Deus vai poder falar aqui dentro Ó filha Eu não quero que tu faça assim Eu não quero que tu fale assado Eu quero que tu fale com aquela pessoa Né? Então eu vejo assim Um muito conhecimento na mente Mas essas atitudes, sabe? De não ter mais rejeição Amargura De não ter essa super sensibilidade Sabe? Então eu vejo assim Que a palavra Até conheço Mas essa intimidade Ter com Deus De saber como Ele quer Que eu haja É isso que Deus tem trabalhado No meu coração É verdade, né? Nós precisamos Seguir a unção interior Seguir Aquilo que Deus Por dentro Nos ministra Aquilo que o Senhor Vai nos dizer Pra nós seguir Pra nós parar Pra nós mudarmos E o Senhor fala por dentro De cada um de nós Então eu agradeço A tua presença De estar compartilhando conosco E que o Senhor Possa produzir aí Muitos frutos na tua vida E cumprir todo o propósito Que Deus tem contigo Com a tua família Amém? Deus abençoe Nós ficamos por aqui E até o nosso próximo programa Que Deus te abençoe TV Menorá Apresentou Janela do Céu Um programa Com entrevistas Janela do Céu E até o nosso próximo programa